A alma se gloria no Senhor, e o São Vosso Filho diz que se alegre, o Pai em verde, o Pai em verde, o Pai em verde, o nosso ar é o Senhor. O Senhor pousa Seus olhos sobre os justos, e Seu Filho está atento ao Seu chamado, mas Ele volta a Sua face contra os maus, para na terra apagar Sua lembrança, o Pai em verde, o Pai em verde, o nosso ar é o Senhor. Para os justos e o Senhor conosco escutas, e de todas as angústias vos liberta, do coração atribuado, Ele está perto, e conforta o Espírito abatido, o Pai em verde, o nosso ar é o Senhor. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles nos liberta, mesmo os justos, mas o Senhor de todos eles nos liberta, mesmo os seus olhos, Ele nos guarda e nos protege, e nenhum deles haverá de se quebrar. O Pai em verde, o Pai em verde, o Pai em verde, o nosso ar é o Senhor. A malícia do inimigo leva a morte, e quem odeia o justo é castigado, mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem Ele espera. O Pai em verde, o nosso ar é o Senhor. O Pai em verde, o nosso ar é o Senhor. O Pai em verde, o nosso ar é o Senhor. o Pai em verde, o nosso ar é o Senhor.